E aí pessoal, aqui é o Igor Fala galera, beleza? Neops na área E sejam bem-vindos galera a mais um Pique Colete E hoje é aonde, Neops? Fala pra galera Hoje tamo aqui na casa Do time Turner, pra quem não sabe Padrinhos mágicos aí, Cosme e Wanda Exatamente, tamo aqui na casa dele porque o mapa vai ficar Muito grande pra jogar pouca pessoa, né Igor? Exatamente, então a gente decidiu só trazer A casinha dele mesmo, que a gente pode entrar Aqui, vai ser bem louco, e no caso Hoje vai ser um 2v2, que vai ser O mapa é bem pequenininho, aprende seu E o João Caetano, né João? Oi, fala galera, beleza? João Caetano aqui E hoje eu trouxe meu amigo que sofreu um acidente Ali no caminho pra vir pro vídeo aqui E pode se apresentar aí, Vírus E aí galera, beleza? Kiki tá falando é o Vírus Então é isso galera, o seguinte Pra quem não conhece como funciona o Pique Colete É o seguinte galera A gente vai estar aqui na casa, separado em caos O meu time com o Vírus e o time do Neops com o João Nosso objetivo é ir até a base do inimigo Roubar o colete deles E trazer pra nossa base aqui E colocar dentro do nosso baúzinho Exatamente O primeiro que conseguir fazer isso Ganha a partida Nesse caso, esse mapa vai ser uma melhor de 5 Porque é um mapa bem curto, bem rápido É bem dinâmico, né Igor? Pode ser uma melhor de 5 Uma melhor de 5, uma melhor de 3 Depende de como caminhar aqui a partida Exatamente E eu acho que é bastante excelente isso E se você curte essa série galera Bora o que? Chapulhetar o like Chapulhetar o like Pra dar aquele apoio safado E Igor, sem mais relação Vamos jogar? Eu quero ganhar mais uma Então vamos que vamos E é isso, valeu Beleza galera Eu não sei o que fazer Acho que economizar flecha é a melhor coisa Eu também acho, mano O Igor tá vindo loucão Mas relaxa Daqui ele não passa Daqui ele não passa Pega flecha Aproveita pra pegar flecha Ele tá querendo recuperar flecha Sempre que ele gastar uma flecha Tenta pegar de volta Fica tentando defender Que eu vou pegar O Vigus não vai ver Nem eu ver eu indo pra ele Beleza Porque o seguinte Vão ser ou melhor de 3 Ou melhor de 5 Eu não sei E quanto mais a gente tiver pro final Vai ser melhor O Vigus não sabe Que eu tô indo pegar aqui É, ele viu Ele viu Ele viu Cuidado Cuidado Ele viu O Vigus vai fechando Que tá de perto Aí Igor Tá de bobeira Opa, me errou Me errou Dá um tapinha no Igor Igor tá indo Dá um tapinha nele Não quero gastar flecha E João Dá um tapinha nele Quebrei Recíproco Ele quebrou Só pegar Só pegar Vai, vai, vai Pega, pega Beleza, peguei E você vai de casa Os dois tá aqui Os dois tão aqui Você vai de casa Ah, reparkul No, o Vigus tá em cima da casa Ó, vai pela esquerda Vai pelo parkul Ai Nossa, o melhor não tira Foi boa Ai, ai Chegou? Pronto Me ajuda, me ajuda Vigus, tira ele Tira ele de mim Tira ele Vai, vai Ah, Vigus, você me acertou Cara, no meu dia Me acertou Boa, galera Vai, vai, vai Tirou? Não, não, não Roubei ele também Vai, vai, vai Ai, 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 ai Ele vai me pegar Tiro que não para Ai, ai, ai É difícil acertar ele João, deixa eles pegarem Ai, os dois, os dois pegaram Deixa eles pegaram Deixa eles pegaram Acertei, nossa, linda Joguei eu pra fora do mapa Nossa senhora Ganhamos, ganhamos, ganhamos Ganhamos, ganhamos, ganhamos Primeira Linda, GG Ganhamos a primeira Essa foi linda Eu pulei, acertei ele no alto E entreguei Boa, galera 1x0 aqui Vamos pra próxima Então, João Vamos aqui pra segunda E ficou decidido, mano Que quem ganhar 3 Não é o melhor 3 Quem ganhar 3 primeiro É o grande campeão A gente tá 1x0, mano Com uma jogada muito bonita Eu já estou aqui pegando O coletão Então pega o coletão Olha o Igor aqui, ó Olha o Igor, olha o Igor Olha o Igor, galera O Igor vai tomar uma tapinha aqui, ó Cadê? Feijou a porta Cadê ele, ó Ui, ui O que, o que Sabia, galera Olha Pegou Nossa, o Igor Nossa, eu tô aqui Calma Vai, vai Não Ah, quebrou Ai, filha da mãe Nossa, mano É que é muito difícil puxar, mano Eu vou ter que puxar e entregar É o seguinte, mano A gente tem que dar distância Oh, caceta É o que eu falei É o que eu falei Eu ganhei por causa da igreja, mano O Igor da colete Que isso Não deixa ele te ver Não deixa ele te ver Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vim Vai, vai, vai Coloquei Entra aí, Igor Boa Aham Boa, galera 1x1 Então agora Quem ganhar mais duas Leva tudo Então bora pra mais uma Pô, galera Aqui pra mais uma partida Tá 1x1 E agora a gente tem que ganhar, hein Virão Pra poder ganhar uma vantagem Pra última Vitóriazinha aqui Eu vou atacar aqui por cima Já tá o Neox e o João aqui Ah, caiu aqui Tá em cima? Tá Ó, estão os dois aqui em mim Se você quiser ir pela casa do meio Faz o seguinte Vai pela casa do meio Vai pelo meio Você atrai Pera, se você atrair todos Pé essa esquerda Eu vou pela direita Tá, eles tão aqui Tão todos aqui Tô na direita Tô na direita Boa Tô indo, tô indo, tô indo Passei, passei, passei Tá, tá, tá Ó, vai pelo meio da casa Vai pela casa do meio Vai pela casa do meio Tá, beleza Beleza, rápido Rápido, rápido Antes que alguém te veja Vai, vai, vai Beleza Ó, tem um chegando aí Já tô vendo, já tô vendo Tirei Beleza Agora Na hora que ele sair daqui Relaxa, tem um aqui na nossa base Na hora que ele sair eu vou Pera que eu tô aqui dentro com o golete Beleza? Beleza, calma Tô aguenta Na hora que tiver A solta eu passo Eles tão te procurando Eles tão te procurando Sim, sim Eu tenho muita flecha aqui Na hora que tiver soltinho Eles vão entrar na casa Eles vão entrar na casa Olha, já me viu Tinha um gato Mano, não chegou ao time Tinha time vermelho É, pega aí, pega aí Vou tirar o golete O Igor me empurrou pra dentro, mano Que isso, Igor Ai, me acertou Se pá, consigo Desvia 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 Ai, me acertou Droga Fuck my life O Igor pra longe Vou tentar pegar de novo, João Pensa no que o Igor vai pegar O Igor vai pegar O Igor pegou O Igor pegou Ouviu? João Aham Tô ligado, tô ligado aqui Eu posso tentar ir Ou quer que eu defenda? Não, pera, pera, pera Pode pegar Pode pegar, pode pegar Ah, droga Você avisou Too late To apologize It's too late Eu passei pelo Igor Muito lindo Meu Deus do céu Eu preciso só de cover, João Pra tentar entregar Vai, vai, vai Entrega, entrega Não tem como O Igor tá aqui Vem, pera Pera, pera Ai, filha da mãe Errou, beleza Sim, eu gosto Desperdição do flash Deixa eu ver Eu consigo flash aqui Calma Ele tá subindo em cima da casa Eu sei Eu já tô no segundo andar Da casa O vírus pegou a coletinha Segura o vírus Segura o vírus Segura o vírus Segura o vírus Ah, vai, vai Segura o vírus Precisa que você segura o vírus Ouviu? Consegue? Não, deixa ele sair Tem que encher e sair Porque você não consegue entregar, né, mano Pera, pera Tchau Igual foi lá longe, mano Que isso Eu tenho cinco flashes João, deixa o vírus sair Deixa o vírus sair daí Tá, tá Deixa o vírus sair Ah, mano, eu fui Você escolhe aí Você escolhe aí Vai, vai, vai Pode entregar, pode entregar Vai dar tempo Beleza Deu tempo Boa 2x1 2x1 pra gente GG Mais uma flechada aqui Salvou João, você não tá ligado 2x1 E se a gente ganhar Vamos levar essa pra casa Mais uma vez Boa Beleza, galera Começou aqui a última Seguinte, agora a gente tem que ganhar Pra poder empatar É isso aí Ó, isso aí Pra que é tipo dentro da casa Que eles são os dois aqui, ó Vai estar o João aí Isso aqui é ruim Calma Eu tô vendo que o Naxx vai vir Peguei Pronto Naxx foi Boa, passei o João Tirei o Naxx Tirei o Naxx Beleza Seguinte Ó, fica aí Naxx tava no parkour Eu vou parkour Vai, 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 vai Tá com o colete? Não, não O João não deixa sair Beleza, peguei o colete Ai, João não deixa Fiquei com ele Fiquei com ele Fiquei com ele Fiquei com ele Ah, meu Deus O João é muito bom Muito bom de zaga Muito bom Sim, sim Vamo lá, vamo lá Ele tem resposta rápida, véi Olha ele aí, ó Ai, meu Deus Ai Vai, Igor Você jogou ele pro meu lado, mano Vai, Igor, vai, Igor Vai, tá, tá, tô segurando ele Vai Aqui é tua Aqui é tua Nossa Peguei o colete Peguei o colete Pronto Pus, Igor Boa, boa, boa Pus, pus, pus Colocou? Coloquei Boa 2x2, galera E agora é a definitiva Partiu, Naxx João Vamo que vamo Começou aqui Sente ganhar, mano A unha é nossa Mas eles não estão de bobeira Essa é a parada O Igor e o Vírus não estão de bobeira O Igor já passou, tá? Só avisando aí mesmo Eu tô, relaxa Eu tô, eu vou pegar Você tá jogando o Vírus pra cá Que eu quero pegar o colete, mano Só isso, né? Pega o colete Cadê, ó O Igor tá com o colete, mano Peguei o boleto Peguei o boleto O Igor também Tira, tira do Vigus Não, o Vigus tirou Tá, agora a gente tem que tirar do Vigus Ele tá dentro da casa Ele tá dentro da casa Tá dentro da casa Tá dentro da casa Pode ir, dentro da casa Aqui, achei ele Achou? Pegou? Tirou, né? Aham É, imaginei que fosse tirar Mais de um bol Olha, eles dois foram buscar Eu vou pegar aqui também Sobe na casa Sobe na casa Beleza? Ai Pera, pera Beleza, beleza Não é o parco assim não, João Ó Eu vou segurar Você vai Ai João Que isso, mano Isso que é uma ajuda Calma, tem um pelo telhado Fica aí, Vírus Fica aí atrás Segura eles Vai que tá pelo telhado E João tá lá na nossa base Segura eles aí Tirei, João Tirei Quase, foi quase Ó Nossa Cadê o Vigus Tá vendo o Igor? Não, tô vendo o Igor O Igor tá espertinho nessa, hein O Igor não tá de bobeira não João, o Igor tá aí Preciso saber Não Cadê o Igor, mano? Eu ouvir que eu vou entregar O Igor vai dar a cara Cadê? Vai dar a cara Vai, entrega, entrega Não, cadê o Igor, mano? Quando eu for entregar Cadê o Igor? Será? João, então troca a disposição, ouviu? Como assim? Que o Igor O Igor tá onde, mano? Ele tá dentro de casa, eu acho Sim, então Se eu deixar a colete dele Eu posso tentar entregar Só que eu não posso sair daqui Com o Igor com o colete no corpo Mas se eu for O Igor vai vir aqui E vai entregar, entendeu? Mas vai que ele não Ah, você tá no vermelho? Pera É, mano Eu tô aqui no amarelo Ele tá com o colete já É, ele já tá com o colete Ah, verdade Isso, substituição, tá ligado? Você troca E fica aí pra pegar o Igor Que eu vou tentar me ganhar Calma aí Deixa eu ver aqui dentro Provavelmente Tá aqui, ó Exatamente, tá aqui mesmo Tirei dele Verdinho, mas tirei dele Sabia, mano Caramba, um bocadinho Eu sabia, o Igor O Igor tá aqui em cima Tá os dois aqui, ferrou Beleza, calma, calma Ó Quando eu falar já Você vai pela direita, tá? Pela direita? É, pula pra casa da direita Vai pela direita Três Dois Um E vai 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 E o João? Vai, vai, vai 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 Vai, 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 vai Tirei Deu? Vai, vai, vai Eu entreguei de um Eu entreguei, eu entreguei E ganhamos 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 Boa, João Mandamos bem Os dois foram secão Esqueceram que eu ia entregar, mano Boa, boa Mandamos muito bem Então é isso, galera Chegamos aqui ao final de mais um Muito disputado Pique e colete, né, Igor? Foi perto de novo É, esse aqui foi muito frenético também, galera Aquela jogada do Neox De me acertar com o arco ali Foi muito louco E foi Foi bem disputado Infelizmente a gente perdeu por dois de distância Mas aqui esse mapa era mais Apertado Então era muito rápido Tudo muito frenético Você virou que as partidas foram bem rápidas Foi bem na sorte Algumas jogadas pra ganhar, sabe? Aqui é bem em sorte A gente ainda tá melhorando esse minigame Vai mudar a forma de entregar colete e tal Que às vezes pode ficar Meio confuso Mas se vocês estiverem curtindo Já chapuleta o like Pra tá apoiando, né, Nelson? Exatamente Mande sugestões de mapas aí De séries, de desenhos Pra gente poder tá fazendo Ou no Twitter Você pode fazer o mapa E mandar pra gente Ou mandar no e-mail também O mapa pra gente Ou também só a sugestão, né, Igor? Do desenho Ou sei lá, né? Exatamente E agradecer a presença do vídeo do João O canal dos dois tá aí na descrição Passem lá pra chegar Um conteúdo muito bom Muito bom, exatamente E é isso Se você não segue a gente Nas nossas redes sociais Tá tudo aí na descrição Segue lá E se você não é inscrito no canal Se inscreva Não precisa nem ter nenhum vídeo Daqui pra frente Inclusive dessa série muito épica Isso mesmo, galera Um beijo do Ingo Que amo vocês Um beijo também pra vocês Deixa aquele like gostoso Leave aquele like E se enjoy Até o próximo vídeo E falow 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 E se você não é inscrito no canal